E aí? E aí Youtubers, beleza? Muita gente não tá sabendo instalar a dublagem e a legenda do Need for Speed Weaver, o novo Need for Speed. Então eu vou ensinar aqui como instalar. Então, o arquivo já tá aqui. Eu vou deixar o download na descrição do vídeo. Você vem aqui, extrai tudo. Pra sua pasta do jogo, ou da sua preferência. E vai extrair esses dois arquivos aqui. Esse daqui eu vou deixar por último. Você abre aqui a pasta. Copia esses dois. Então, copia aqui. Vem na pasta do seu jogo, onde tá instalado. Abre aqui. Vem aqui dentro. Vem aqui dentro. Aqui vai pedir pra copiar e substituir. Mas normal, não vai pedir isso. É porque o meu já tá todo feito. Pronto. Copiei. Aí você vai lá de novo. Copia os dois arquivos de cima. Vai de novo na pasta do jogo. Vai aqui em data. Win32. Na pasta lock. E joga ele aqui. De novo. Ele vai pedir pra copiar e substituir. Você vem aqui. E larga ele aí dentro. Aí fechamos a pasta do jogo. E vamos aqui de novo pro download que vocês fizeram. Tem esse outro arquivo aqui. Você vem aqui e extrai ele. E vai aparecer aqui esse registro. Você clica com o botão direito em cima dele. E aperta mesclar. Dá ok. E pronto. Seu jogo já vai estar todo dublado. Vai estar dublado e legendado aí português. Bom, aqui está abrindo o jogo. Como vocês verem aí. Já está a legenda tudo em português. Aí ó. Pronto. É isso aí. Deixa eu fechar ele aqui agora. Aproveitando aqui. Se inscrevam no meu canal. Gameplay, tutoriais. Tem brindes também. Tem pack de intro aí. Intros editáveis. Tem música aí pro seu canal. Tem tudo. É. Aproveitando aí também. Deu um curtir aí na minha página Castela Games. E breve pessoal. Pessoal que está se inscrevendo aí. Breve eu vou fazer um sorteio de um jogo. Não sei que jogo será. Não sei se vai ser da origem ou da Steam. Quando tiver umas inscrições consideráveis aí no meu canal. Eu vou fazer um sorteio de um jogo. Espero aí que todos se inscrevam. E logo mais estarei sorteando aí esse grande brinde aí no canal. Falou. Abraço. Até mais.